Deu ruim, tá dando ruim, começou bem, mas não tá legal, uma pessoa que você acha que até a saída não vai mandar bem, pode se perder ele pelo caminho, pode se perder pelo caminho, acho que é minha amiguinha, sua best friend, a Lana, por que? Ai, porque, ah, no início eu gostava dela, agora eu não suporto, então, não sei, é basicamente coisas minhas, né, acho que também ela fica meio perdida ali no jogo dos outros, eu não vejo ela tanto, eu vejo muito mais a Bia agora, se mostrando, acho que depois, na verdade, que a Anne saiu, deu uma mexida ali nas fadas, né, e eu acho que a Bia teve um momento que ela ficou mais apagadinha, agora ela ressurgiu como uma fênix, Ganhou muitas provas, né, exatamente, e ela em prova de resistência é foda, ela é incrível em prova de resistência, boa, né, sério, foda? Em prova de resistência, porra, cara, em prova de resistência, ela é maravilhosa, é, ela manda bem mesmo, muito Livramento, livramento, graças a Deus que eu saí dessa casa, eu não preciso mais morar com você Quem será? Não sei Quem será? Não sei, não consigo imaginar Meu amiguinho Calma aí, calabrese Puta, que pariu Exato Tá, beleza, ok, não deu certo a convivência, deu cagada, não foi bom, tudo bem Daqui pra frente, você pretende levar as coisas de dentro do BBB pra fora dele? Jamais Quando eu tava dentro, eu tinha certeza absoluta que eu ia sair com o sentimento lá de dentro E assim, é muito, eu não sei se você teve essa percepção, pra mim quando fechou a porta Acabou Acabou o jogo, é inacreditável, assim como quando a gente entrou, a gente ouviu que começam os jogos Pra mim quando fechou a porta, acabou, é como se tudo que eu vivi tivesse ficado lá dentro E aqui é outra coisa, é muito doido Ainda resquícios de ranço, chatice Calabrese Ai caralho Mas assim, coisas de que você entende que ali não é a pessoa, é o jogador E eu não tava entendendo isso muito lá dentro, entendeu? Assim como você também em muitos momentos foi uma coisa que você não se orgulha Óbvio E assim como muitas pessoas de lá, da casa, devem achar muitas coisas de mim Que não é quem eu sou aqui fora, pra fora da porta Então tipo, isso eu reconheço com muito mais clareza depois que eu passei pela porta A grande porta Eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Agora tem seis anos que eu encontro com as pessoas que saem da casa E eu sempre falei e continuo falando Cara, o jogo é o jogo Uma coisa é você ser ofendido do lado de fora É a pessoa sair E aí, enfim Principalmente quem sai muito no início do jogo Que continua acompanhando o BBB Aí fala mal, aí bota pra sair, faz vídeo e tal Aí tudo bem Mas assim, se não existe nada do lado de fora Que aconteceu, cara O programa tá lá É jogo, jogo, jogador é outra coisa É uma experiência que você só conseguiu compartilhar com essas pessoas Exatamente